Graças a Deus Deus, eu toco meus joelhos por esta ação Deus, eu dou a minha vida pelo meu irmão Deus, aonde vai parar tanta violência Seres humanos sem consciência Roubando e matando inocentes do escuro Todo mundo ao coração, desses seres humanos Faz eles homens e não profanos Exterminadores do nosso futuro Deus, eu toco meus joelhos por esta ação Deus, eu dou a minha vida pelo meu irmão Deus, aonde vai parar tanta violência Seres humanos sem consciência Roubando e matando inocentes do escuro Deus, eu dou o coração, desses seres humanos Faz eles homens e não profanos Exterminadores do nosso futuro Falta coragem, paz e amor Ainda ontem eu falei Uma canção, vamos dar um pouco a excelência O que será do amanhã E esta nação sem consciência Nosso país é uma criança E não pensa Deus, nós precisamos de luz Da verdade e do amor O caminho de tudo é Jesus O nosso amigo, nosso irmão O nosso amigo, nosso irmão E só o amor Deus, nós precisamos de luz A cada verdade e do amor O caminho de tudo é Jesus O caminho de tudo é Jesus O nosso amigo, nosso irmão E só o padrão Deus, nós precisamos de luz A cada verdade e do amor O caminho de tudo é Jesus O nosso amigo, nosso irmão E salvador Aleluia Aleluia As palavras me amém Para Jesus